Um, dois, três! Queridos amigos, em função da nossa participação no International Beatle Week em Liverpool, a gente resolveu registrar algumas canções dos Beatles no nosso formato. E vamos mostrar pra vocês os bastidores da gravação, todo o making-off que a gente registrou, e espero que vocês gostem. Bom, galera, a gente tá aqui no Valve State Studio, do nosso amigo Júlio Lemos e do Beto, e fazendo a montagem. Então, acho que vai ser bacana esse projeto de Beatles que a gente tá muito feliz de poder realizar aqui também. Acredito que vai tudo correr bacana, a gente vai conseguir fazer o que a gente tá querendo, que é justamente essa captação ao vivo em duas salas, né? Tudo com o calor da hora sendo tocado na hora, como as coisas eram feitas antigamente, as pessoas tocando juntas e se olhando e curtindo aquele momento, sem grandes pós-produções, a não ser a própria mixagem, né? Somos dois caras, quatro mãos, quatro pés, e a ideia é fazer um arranjo diferente, uma coisa com alguma novidade, alguma textura sonora que seja algo interessante pra aqueles fãs de Beatles, e ao mesmo tempo que faça respeito à obra dos caras, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito legal, muito bacana, que vai mostrar o som do sonido, como ele é, de verdade, assim, pra quem quiser ouvir. E a hora da verdade é agora. E a hora da verdade é agora, que vai ser um arranjo diferente, de muita coisa. Eu acredito que ele ainda não tem que ser um arranjo diferente, porque ela acho que ela tem que ser um arranjo diferente, Amém 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 Amém